O dia de folga da Dona Coelha A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca É divertido ter cenouras no café da manhã, não é, Senhora Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar Tenha um bom dia Tchau, tchau! Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá! Olá, Dona Coelha Tia! Não posso parar por muito tempo, tenho muito trabalho pra fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã! Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa pra fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho pra você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A Senhora Coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, Dona Coelha A Dona Coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, a Senhora Coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua pra fora e diga Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a Senhora Coelho, está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisa de mais de mais de menos Barraca de sorvete da Dona Coelha? Papai, por que você está comprando sorvete? Ah, Peppa Eu estava a caminho da ginástica Quando pensei que um sorvete cairia bem A Dona Coelha está doente Você vai ter que vender o sorvete hoje Eu sou perito em sorvete Eu quero um sorvete de cereja, por favor Morango, baunilha, chocolate, banana Então com pistache e morango, por favor Morango... Ele está derretido Que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão A dona coelha está doente O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa Todos a bordo O carro da senhora ovelha em Guiçu Pois não, serviço de resgate do vovô cão Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo Nós gostaríamos de pedir desculpas por qualquer inconveniente Que isso possa causar a sua viagem Dirigir um ônibus é muito difícil Vender sorvete é muito difícil Operar o caixa do supermercado é muito difícil Estou me sentindo melhor Agora eu já posso levantar? Não, tem que repousar ainda mais Mais um pouquinho Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, dona coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos Também não é fácil olhar os seus coelhinhos Você vai voltar a trabalhar amanhã, não vai? Vou e você estará de volta em casa Vou Essa é a mão! Então. Até amanhã! E aí E aí